Fala galera, firmão no pé de limão? Brincadeira da parte galera, firmeza com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Galera, vídeo de hoje, fazer um resuminho do se e não aí, vocês viram o decorrer da caminhada, mais ou menos o decorrer da caminhada, fiz o polimento do capô, o polimento do farol, até tentei explicar mais ou menos o que eu faço no começo, pra ficar mais fácil na hora de montar, e acabou, Zé Fini já era, passamos a régua, acabou ele, graças a Deus, e agora a gente vai voltar pros projetos do Fusca, do Hot, vou catar meu carro e vou mexer no meu carrinho, no meu Hot, vamos ver se eu consigo né, mas é isso aí galera, aí a gente foi, mas o próximo vídeo agora, deixa eu ver, achei, achei, o próximo vídeo agora vai ser do Fusquinha aí, fazer a ferramenta pra regular o facão, deixar um, como que posso falar, não vou jogar o padrão original, mas como ele é de regulagem, ele tá muito rebaixado, pra quem não viu aí o vídeo anterior, eu mostrei a, eu trocando os pivô, e a traseira tá muito socada, e já tá no máximo, eu quero voltar a regulagem zero, e colocar aí, pra ficar altura meio que original, porque aí o cara tem a opção de regular, e não ficar tão rebaixado, porque senão vai acabar arrancando o motor né, aí é embaçado, e pegar o Fusquinha também aí, o verdinho, pegar o Hot pra fazer, galera, você que se inscreveu, você que tá se inscrevendo aí, fortalecendo o canal, mano, meu joinha vai pra vocês, brigadão, obrigado por curtir, obrigado por, às vezes, comentar, e por se inscrever, beleza? E a gente tá olhando pro teto meio, com vergonha né, mas galera, é isso aí, muito obrigado, agora vamos pro resumo do Cienão aí ó, ficou top, graças a Deus deu tudo certo, e é isso aí, aí já arranha, já arranha, bem na hora de ir embora né, galera, fiquem com Deus, obrigado e até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.